cada larga da família, até onde essa palavra entrar. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8 para iniciar, eu quero informar para vocês, Epáfras, como ele era um homem encorajador, e assim nós temos que ser encorajador, nós temos que encorajar as pessoas a estarem buscando o Senhor a estar buscando o reino de Deus, porque se nós formos desanimar as pessoas, principalmente nessa época que nós estamos passando de dificuldades com essa pandemia mas nós temos que crer que o Senhor é maior em nome de Jesus diz assim, ó Colossenses capítulo 1, versos 7 Como aprendestes de Epáfras nosso amado conservo que para vós é um fiel ministro de Cristo verso 8 o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito então aqui nós vemos que Epáfras foi um encorajador ele era um pastor da igreja de Colossos lá de Colossenses, né de Colosso então ele era um pastor que encorajava as pessoas ele fortalecia até o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo fala dele e a Bíblia só menciona o nome dele aqui em Colossenses, né e depois só em outro lugar ia mencionar o nome dele lá em Filemón capítulo 1, verso 23 né que fala sobre ele e assim a maioria concorda que Epáfras era provavelmente o pastor da igreja em Colossos possivelmente até mesmo plantando a igreja lá esse teria sido um lugar difícil para ministrar uma vez que Colossos era uma província romana então a gente vê que naquela época que os romanos dominavam era difícil porque os romanos eles criam muito eles tinham muitos assim é criam imagens em coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus, né eles não criam assim que Jesus Cristo era o Salvador eles eram um pessoal os romanos eram que estavam acabando até mesmo com o pessoal que cria que acreditava em Jesus e Epáfras foi um ele foi um pastor que encorajou muitas pessoas naquela época lá e estava situado a 90 milhas a leste de Éfeso e dentro do mesmo vale fértil como Laodiceia Eripolis Colossos ficavam apenas a 19 quilômetros de Laodiceia às margens do rio Lico Colossos era a menor das três cidades do vale mas a estrada principal de Éfeso ao rio Euflats passava por Colossos ele teria hospedado muitos viajantes em sua jornada de ida e volta de Éfeso à medida que continuarmos a observar aqueles que serviam fielmente nas sombras as contribuições que Epáfras fez à igreja não pode ser ignorada ou minimizadas ele não era tão conhecido como Paulo mas desempenhou um papel fundamental no avanço das igrejas em Colossos e Laodiceia precisamos daqueles como Epáfras entre nós hoje vamos examinar as contribuições que ele fez enquanto meditamos sobre o tema sendo um encorajador como Epáfras nos dias de hoje irmãos nós vemos aqui que muitas pessoas que pregam o evangelho muitas pessoas que oram por você pela sua vida às vezes são pessoas desconhecidas pessoas que estão intercedendo pela sua vida pelos seus familiares e a gente vê aqui que Epáfras ele não aparece provavelmente ele tem encorajado muitos irmãos na época dele a prosseguir pelos caminhos do Senhor assim como o apóstolo Paulo aprendeu muito com ele e a gente vê que realmente falta pessoas assim que muitas vezes não quer se aparecer mas ele intercede pela sua vida ele ora ele busca ele vai atrás ele vem aos cultos e muitas vezes nós queremos pessoas de alto escalão para que passe o evangelho para a gente para que a gente se converta quantas vezes as pessoas ficam procurando igreja bonita igreja grande ah esse pastor tem mil membros ah essa igreja aqui é muito grande ficamos procurando algo que apareça e o que tem que aparecer na nossa vida é o Espírito Santo de Deus é a palavra do Senhor no nosso coração o que tem que aparecer é Cristo não é nós que temos que aparecer e nem se mostrar para ninguém nós temos que pregar a palavra orar a Deus ser cheio do Espírito é ser humilde é ser manso de coração ser cheio do Espírito é ter longaminidade isso que é ser cheio do Espírito e aqui diz assim e a sua cooperação no verso 7a segundo aprendesse de Epafas nosso amado conservo olha nem servo ele não foi chamado que nem servo era conservo e quantas vezes nós queremos ter um nome um título de alto escalão um título que eleva lá em cima e não é título que vai nos salvar não é título não é nome o que vai nos salvar é a nossa fé em Deus é aquilo que nós fazemos na obra do Senhor é o que nós preparamos para um dia se encontrar com Deus isso que é a verdadeira fé isso que é crer no Senhor muitas vezes nós queremos sim se aparecer queremos ah porque eu sou eu sou bispo porque eu sou pastor e não é nada disso que Deus quer Deus quer que nós sejamos conservos nós servimos as pessoas é isso que ele quer e diz assim ó compartilhavam um traço comum e eram companheiros de serviços do Senhor do Senhor Jesus Cristo esse era um título que significava literalmente um escravo igual Paulo reconheceu que Epáfras possuía as qualidades do seu servo um escravo voluntário do seu Senhor e Mestre precisamos daqueles que possuem essas qualidades então irmãos nós precisamos de pessoas com qualidade na obra do Senhor pessoas que se dispõem a ser conserva a servir na obra do Senhor não é só receber nós temos que servir o próprio Jesus deu esse exemplo para nós quando ele serviu a ceia quando ele lavou os pés dos discípulos olha onde ele chegou ele não precisava disso ele não precisava mostrar essa humildade todas mas o que ele fez ele nos deu exemplo exemplo a ser seguido exemplo para nós levarmos para o resto das nossas vidas e deixar de exemplo para outras pessoas ser conservo aceitar aquilo que foi colocado nas nossas mãos para nós fazer termos na obra do Senhor não precisamos aparecer colocamos o Senhor na nossa frente para que ele apareça ponto B sua convicção que por nós é fiel ministro de Cristo Epáflas era um homem de compaixão e submissão mas ele também era um homem de convicção e ele era um homem que pregava o evangelho sem compromisso com compromisso a ideia transmitida aqui para um ministro fiel é aquele que executa os mandamentos do mestre o que nós temos que fazer executar o mandamento de quem quem é o mestre que fala na Bíblia o mestre é Jesus é ele então nós temos que fazer a vontade dele pregar a palavra do Senhor como ela é pregar o evangelho conforme a palavra diz porque a Bíblia diz que nós devemos crer conforme diz as escrituras do jeito que eu penso do jeito que eu sei não é conforme diz as escrituras enquanto nós queremos crer do nosso jeito da nossa forma não vamos para frente irmãos nós temos que crer conforme diz as escrituras isso é o que Deus quer nas nossas vidas e ser submisso nós temos que ter submissão porque tem uma hierarquia na igreja tem o pastor né primeiro Jesus que é o cabeça da igreja depois o pastor o anjo da igreja aí depois vem os líderes que comandam o pessoal que do louvor um exemplo o ministro do louvor o líder do louvor então cada um tem a sua hierarquia e nós temos que ser submisso a eles temos que obedecer o mandamento do mestre Epafas não excitava em sua lealdade ao senhor mesmo na adversidade e mesmo ele estando na adversidade na luta na dificuldade nunca ele deixava de pregar a palavra do senhor ele estava ali sempre pregando sempre encorajando as pessoas a estarem cultuando ao senhor e muitas das vezes nós qualquer dificuldade que nós temos o que nós fazemos deixamos a palavra do senhor de lado e vamos socorrer a nossa vontade e não é isso que Deus quer na nossa vida ele quer que nós tenhamos compromisso com ele o seu compromisso no versículo 8 o qual também nos declarou o vosso amor no espírito está claro que Epafas tinha um coração para a igreja em Colossos ele era um homem voltado para a igreja voltado a servir os irmãos na igreja ele era piedoso era benéfico tinha uma vida espiritual era um homem que amava o rebanho que Deus o havia chamado para pastorear ele amava o povo ele fazia com amor muitas das vezes falta nós fazermos algo as coisas na casa do Senhor para Deus precisamos colocar mais amor colocar mais amor naquilo que vamos fazer e sim um pão com sabor um pão assado né muitas das vezes nós vamos falar uma mensagem pregar uma palavra vamos de qualquer jeito não nos preparamos e não é isso que Deus quer Deus quer que nós nos preparem que nós se colocamos nas brechas para estarmos fazendo não há dúvida de que precisamos de mais homens como epáfras nos nossos dias precisamos de homens de Deus que estejam mais preocupados com as ovelhas do que com o salário olha uma uma parte dificultosa para cada um de nós aqui quantas vezes nós nos preocupamos mais com aquilo que nós vamos ganhar com o nosso salário com o nosso dinheiro do que se preocupamos com as ovelhas da igreja com aquelas pessoas que realmente precisam da palavra do Senhor nós temos essa fraqueza ainda mais das coisas de Deus né não deixar a casa do Senhor vazia cuidar da casa do Senhor precisamos que os membros da igreja que estejam comprometidos com o bem-estar de toda a igreja não é só nós pastores que temos que estar preocupados com o bem-estar da igreja também os membros os diáculos todos nós temos que estar preocupados com a igreja com o bem-estar da igreja não é só para o pastor né pastor Pedro pastor Paulo pastor Leandro nesse propósito de estar comprometido com o bem-estar da igreja temos que estar comprometido e muitas das vezes nós nos preocupamos com nós mesmo e o bem-estar da igreja nós deixamos de lado que o Senhor Deus ele quer que nós servimos ao povo que nós possamos estar preparados para servir quando o Paulo quando o Paulo conclui os seus pensamentos na carta aos Colossenses ele menciona Epáfras novamente aqui lembra a igreja do grande desejo que Epáfras tem pela igreja e pelo ministério como um todo a sua identidade lá no versículo 12 diz assim Saúdo-vos Epáfras que é um de vós a igreja Epáfras era um deles um servo de Cristo imagine irmãos que quando uma pessoa for lembrar de você saber que você é um servo você é uma pessoa que serve a Deus lembra de você com coisas boas olha que maravilha imagine esse homem sendo lembrado por Paulo essa é uma qualidade essencial de um verdadeiro servo do Senhor tem o prazer de identificar com a igreja nós temos que ter o prazer de ser identificado como um cristão com a igreja onde nós servimos a Deus isso é um prazer é um privilégio de cada um de nós o prazer de identificar-se com a igreja ele é o corpo de Cristo ele morreu para comprar sua redenção e proporcionar-lhes a vida eterna é impossível servir verdadeiramente ao Senhor e recusar-se a identificar-se com a igreja de fato estou convencido de que não há mais nada que se compare à igreja nesta vida esse mundo aqui que vai tirar o nosso foco de estarmos na igreja o foco de estar buscando a Deus Epáfras ele foi um servo fiel serviu nas sombras mas ele causou um impacto grande e duradouro naqueles que rodeavam o seu amor e fidelidade ajudaram a segurar o bem-estar da igreja e devem ter encorajado e equipado outros na fé embora não saibamos muitos muito sabemos que ele fez a diferença diferença você quer fazer a diferença busque mais de Deus você quer ser diferente seja um encorajador encoraje as pessoas a fazer o melhor para o Senhor é isso que Epáfras fez ele foi fiel ele serviu ele amou ele fez com fidelidade aqui irmão só para para encerrar agora para vocês a servir do lado de outros esforçando-se para fortalecer a congregação e assegurar sua longevidade você pode argumentar que você não tem muita habilidade mas eu diria o contrário você pode orar ao Senhor pela igreja olha que maravilha você pode não ter muita habilidade para pregar para louvar mas você pode estar orando você pode dobrar seu joelho pode orar pela igreja pode orar interceder pelo povo você pode fazer isso qualquer um de nós podemos muitas vezes não temos habilidade para pregar o evangelho não temos habilidade para estar louvando estar cantando ministrando o louvor mas nós podemos fazer isso podemos dobrar nosso joelho orar ao Senhor buscar a Deus interceder pelas vidas que estão precisando que estão distante do Senhor quantas pessoas estão distante de Deus quantas pessoas nesse mundo estão perdendo a salvação e muitas das vezes por culpa dos próprios cristãos que ao invés de estar orando pelas pessoas ao invés de estar um povo só unido no seu coração no seu pensamento porque o que a Bíblia diz o que nós falamos o que vai salvar é Jesus Cristo não são placas de igreja por isso que nós temos que ser um povo só em Cristo não vai haver separação diante de Deus essa igreja ou aquela igreja não vai ser por nome vai ser um povo um povo santo lavado e remido no sangue do cordeiro com vestes nova com vestes de louvor é isso que Deus quer para nossas vidas é isso que Ele tem preparado para nós mas nós temos que se encorajar temos que ter coragem se você vê lá em Mateus Mateus capítulo 14 verso 22 se você lê lá quando os discípulos estavam ali naquele barco e eles viram Jesus e eles pensaram que era um fantasma e Pedro então vê Jesus andar sobre as águas e o que ele pergunta Senhor se é Tu mesmo permita que eu vá até o Senhor e Jesus disse para ele venha Pedro então ele começou a andar por sobre as águas porque Jesus encorajou ele ele sentiu firmeza que ele podia ir ele teve fé mas quando ele olhou para a dificuldade quando ele olhou para o mar que ele percebeu que ele estava caminhando sobre as águas ele começou a se afundar e quantas das vezes nós começamos a caminhar com fé quando nós começamos a olhar para a dificuldade e falar assim ah eu não vou na igreja ah vou deixar as coisas de Deus de lado mas tenha certeza que Jesus vai fazer com o Senhor e Jesus estendeu as mãos para ele e tirou ele e levantou ele tirou ele dali das águas das dificuldades e colocou no barco o que nós aprendemos com isso que Pedro teve coragem porque os outros não tiveram coragem de sair de dentro do barco mas ele sim teve coragem só que a fé dele não alcançou aquilo que ele queria mas ele teve coragem naquele momento ele foi encorajado por Jesus mas ele teve medo por causa das dificuldades mas Jesus o ergueu pelas mãos assim também que Deus possa nessa noite também te pegar e te erguei pelas mãos e você possa sempre lembrar naquela palavra que diz eleva meus olhos para o monte de onde vem meu socorro meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra você possa crer nessa noite que Deus tenha falado ao seu coração em nome de Jesus e que você seja uma pessoa de coragem uma pessoa que busque do Senhor se você não tem o dom para pregar se você não tem o dom para cantar mas eu creio que falar com Deus você consegue dobre seu joelho ore ao Senhor entregue nas mãos do Senhor interceda por vidas e você vai ver o bem que vai te fazer a alegria que você vai sentir no seu coração ao fazer isso ao interceder pelas pessoas pelos seus parentes pelos seus parentes pelos aqueles que não estão vindo na igreja por aqueles que estão parados no caminho do Senhor seus familiares aqueles que você tem o desejo de ver eles na casa do Senhor vocês vão ver o quanto Deus vai fazer na sua vida e você vai se sentir bem você vai sentir alegria no coração assim irmãos eu quero agradecer cada um que está assistindo essa live cada um na sua casa no seu lar no seu aconchego que Deus possa abençoar grandemente agora eu quero fazer uma oração com os irmãos quero orar com os irmãos em nome de Jesus para que o Senhor coloque as mãos cure liberte que o Senhor Jesus adentre no seu lar se você está se você está com dificuldade financeira se você está desempregado Deus vai abrir as portas tenha fé confie porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos amém então vamos orar Senhor Deus amado Pai eu peço a Ti Senhor nesse momento ó Pai que o Senhor adentro em cada lar Senhor em cada família Senhor derrame lá a Tua unção nas Tuas bênçãos ó Pai Senhor onde está precisando de uma cura Senhor que o Senhor entre com a Sua provisão ó Pai que o Senhor coloque o Teu óleo Senhor para que as pessoas ó Pai sejam curadas Senhor ó Deus amado em nome de Jesus ó Pai quantas pessoas ó Pai estão passando por dificuldade nesse momento ó Pai ó Senhor estão desempregados ó Pai ó Deus amado estão passando por privações ó Pai Senhor mas eu sei ó Pai o Deus que nós temos crido ó Pai nós sabemos ó Pai o Deus ó Pai em quem nós confiamos ó Pai em quem nós temos fé é o Deus ó Pai que tudo fez ó Pai tudo criou tudo está em Tuas mãos ó Pai para nós ó Pai não tem Senhor governadores ó Pai para nós ó Pai o Senhor é o nosso governo ó Pai tudo está nas Tuas mãos Senhor nós confiamos em Ti ó Pai sabemos que o Senhor é um Deus ó Pai que pode mudar Senhor o pensamento ó Pai dos governantes desse país ó Pai o Senhor pode ó Pai Celestial tirar Senhor toda a corrupção no meio deles ó Pai que o Senhor pode Senhor levantar homens ali ó Pai para falar a verdade Senhor para que a verdade do Senhor seja levantada ó Pai ali dentro ó Senhor amado e que todos aqueles ó Pai que oprime Senhor o pobre Senhor que oprime Senhor as pessoas que necessitam do trabalho Senhor ó Deus amado que o Senhor possa entrar com Sua provisão ali ó Pai sobre eles ó Pai que eles possam entender Senhor que nós precisamos ó Pai que a lei seja a favor Senhor também da população de classe baixa ó Pai ó Senhor amado em nome de Jesus ó Pai eu entrego nas Tuas mãos ó Pai confiando ó Pai em Ti Senhor confiando na Tua palavra Senhor ó Deus amado em nome de Jesus eu entrego nas Tuas mãos Senhor agradeço ao Senhor ó Pai e agradeço por cada família que está Senhor assistindo a essa live ó Senhor amado eu agradeço ó Pai e entrego nas Tuas mãos ó Pai confiando em Ti Senhor confiando nas Tuas promessas ó Pai um dia Senhor nós o encontraremos ó Pai nos ares ó Pai um dia Senhor nós estaremos contigo ó Pai em nome de Jesus ó Pai eu entrego nas Tuas mãos e Te agradeço e Te louvo desde agora e para todos sempre Amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês em nome de Jesus Amém